Oi gente, no vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao vídeo anterior, vou continuar falando sobre creme pra área dos olhos. Se você não assistiu o vídeo anterior, pause esse vídeo, volte a uma casinha e assista o vídeo anterior. É extremamente importante que vocês entendam a importância de utilizar um creme pra área dos olhos antes de vocês simplesmente assistirem esse vídeo e só copiarem os produtos que eu estou utilizando. Eu começo por esse serum que é o Caffeine Solution, 5% de cafeína da The Ordinary. Ele contém 5% de cafeína suplementada com EGCG, que é uma das catequinas com mais propriedades fitoquímicas e antioxidantes extraídas a partir da camélia cinesis, ou seja, a camélia cinesis é o chá verde, que contém potentes antioxidantes mais potentes que a vitamina C e a vitamina E. Além disso, o serum ainda contém melanina, ácido hialurônico, ureia, ácido lático e extrato de soja. Como eu já falei pra vocês, ele é um serum. A textura dele é uma textura super leve. Por ele conter cafeína, eu particularmente prefiro utilizar durante o dia e as notas do fabricante focam em pigmentação e inchaço. Como eu falei no vídeo anterior, a cafeína é utilizada em produtos pra área dos olhos exatamente com essa função, redução de inchaço por causa da circulação e também pigmentação. No sentido pigmentação eu não senti muita diferença. Eu ainda não completei três meses de uso. Eu prefiro dar o meu veredito final após três meses de uso, mas no quesito inchaço eu posso falar que ele ajuda sim, ajuda muito por causa da cafeína, né? Eu gosto do produto, da lista de ingredientes dele que é limpa, mas novamente é um produto que você tem que utilizar por um longo período de tempo até você realmente ter uma opinião formada. Saindo de um serum, eu venho pra um creme com a textura em gel. Esse é o Snail Repair Eye Cream da Mison. A textura dele, gente, é um gel praticamente e como vocês podem ver, ele acabou. Eu deixei só esse pouquinho pra mostrar pra vocês mesmo a textura. Esse creme contém 80% de Snail Mucin, que é a secreção do caracol, que é rico em antioxidantes, elastina, proteínas, ácido glicólico, é antibacteriano, antimicrobiano, metal foam seed oil, que é um óleo cheio de antioxidantes e o objetivo dele é fortalecer a barreira protetora da pele. O creme ainda contém niacinamida, a forma amida da vitamina B3, que é um ingrediente que se comunica com as nossas células, ele tem inúmeros benefícios. Ainda contém ácido hialurônico, que vocês já sabem, é um mectante hidratante. E ele também contém matrexil, que é uma proteína de cadeia de comunicação celular, comprovada cientificamente que estimula a produção de colágeno e elastina. Sobre o creme, ele é super leve, como eu disse, a textura dele é praticamente um gel. Ele é super hidratante e por ser tão hidratante, ele ajuda a amenizar linhas. O quesito preço, ele também tem um preço excelente. Quando eu comprei o meu, eu acho que eu paguei 13 euros no iHerb, mas eu já vi em promoção por 10 euros. Eu sei que no Brasil sai sempre mais caro, mas enfim, levando em consideração a lista de ingredientes que ele tem, os hidratantes que ele contém na lista dele, eu acredito que ainda assim vale a pena. Saindo de um creme com a textura em gel, com a textura levinha, e indo para um creme extremamente emoliente. Eu mostro para vocês o Yeyung Gin Bong Eye Cream da Missha. Como eu já disse, esse creme é extremamente emoliente. O ingrediente estrela dele é o black pine, ou seja, o pinheiro negro. O extrato do pinheiro negro, ele é rico em antioxidantes, e esse extrato é o mesmo encontrado em frutas como amora, mirtilo, cranberries e também alguns vegetais como brócolis, repolho, salsinha e o mesmo polifenol é encontrado em vinhos. Ele também contém cogumelo, mushroom. Como vocês sabem, fungos, os cogumelos, eles têm inúmeros benefícios hidratantes e antioxidantes, combatem os radicais livres, além de proteger a barreira protetora da nossa pele. A marca aclama que ele traz hidratação, ou seja, umidade à pele, que ele estimula a circulação sanguínea, a síntese do colágeno e a renovação celular, além de trazer elasticidade e firmeza à pele. Ele é um creme extremamente hidratante, a textura dele é incrível. Não é o objetivo da marca Dark Circles, né, hiperpigmentação, mas no quesito hidratação e reparação, ele é excelente. Os cremes para a área dos olhos da Missha geralmente são super caros. Eu comprei esse creme em uma promoção e eu paguei 12 euros, se eu não me engano, mas ele é mais caro sim, ele estava algo entre 26 a 30 euros e acho ele um creme excelente. E se você tem a pele ressecada naturalmente, você vai utilizar ele o ano inteiro e vai amar, tenho certeza, porque realmente ele é um creme muito bom. E por fim, o último creme é o Pigmenta Claire da La Roche-Posay. Esse creme não é barato, eu paguei algo em torno de 35 euros, não me lembro exatamente, mas eu sei que no Brasil ele é vendido por mais de 200 reais. É um creme muito caro e por isso eu fiz questão de resenhar ele para vocês. É um investimento muito alto e eu acho que vocês realmente precisam saber a lista de ingredientes dele, enfim, tudo sobre ele. Eu procurei resenhas na internet, pessoas que falassem sobre ele, mostrassem antes e depois. Na verdade, eu não encontrei nada muito concreto e eu estou utilizando esse creme há um pouco mais de dois meses. Ele tem esse bico que é um metal. O meu eu comprei aqui na Europa, gente, mas eu achei bem diferente porque o bico que é vendido no Brasil, ele é um biquinho assim, sabe? É uma pontinha e o meu ele é uma bolinha, ele é bem diferente. A marca fala que ele é indicado para dois tipos de olheiras. As olheiras castanhas e as olheiras azuis. Se você assistiu meu vídeo anterior, você vai entender aí sobre a olheira vascular e a olheira pigmentatória. Então eles clamam que a olheira castanha é por excesso de melanina e as olheiras azuis por sofrer. Estresse, falta de sono, má alimentação, fatores que atrapalham a circulação sanguínea e deixam as olheiras azuladas e arrocheadas. Ele contém PHI ou PHE e ácido ferúlico na lista de ingredientes, que é a marca clama que cuida das olheiras castanhas, que atuam na redução da coloração, são calmantes e também antioxidantes. Ginkgo e cafeína que atuam diretamente na circulação, melhorando a aparência de olheiras azuis e roxas. Senti que ele clareou as minhas olheiras? Não, não senti. No quesito pigmentação, as minhas olheiras continuam pigmentadas, mas ele tem um grande trick. Por ele conter essa ponta, esse bico, como já falei para vocês, muitos vasinhos passam pelas nossas pálpebras inferiores, então por isso que ele pode aparentar que ele está reduzindo a olheira, principalmente se você aplica durante o dia, deixa agir um pouquinho antes de você aplicar qualquer outra coisa nos seus olhos, você consegue sentir ou você consegue ver esse resultado por isso, porque ele tem essa ponteira fria. Vale o investimento de 200 pedradas, Tamires? Ainda não sei dizer para vocês, gente. Quero testar mais para sentir se realmente ele está fazendo uma diferença no quesito pigmentação, no quesito da olheira pigmentar. Antes de encerrar o vídeo, eu quero mostrar para vocês coisas que eu amo e estou sempre utilizando. No meu Instagram as pessoas sempre veem que são eye patches, máscara para a área dos olhos. Começo mostrando essa máscara de chá verde, que é uma máscara da Sephora. Eu não gosto muito das máscaras da Sephora, gente. Eu acho que elas não têm a lista de ingredientes boa e o preço delas não é um preço camarada. É sim caro. Não são todas as máscaras deles que têm a lista de ingredientes limpas, tá? Essa é uma das poucas que eu gosto e recomendo muito. Mostro também uma que é super barata para quem me assiste da Espanha. Essa eu comprei no Mercadona. Mercadona é um supermercado, tá, gente? É um eye patch de ácido hialurônico. Ele custa 1 euro, super barato. Também tem uma lista de ingredientes super limpa e maravilhoso. Eu adoro utilizar. E agora indo para uma máscara um pouco mais cara, apresento para vocês a I Can't Believe Your Eyes da Milo. A Milo é uma marca holandesa, gente. Eu amo as máscaras deles. Amo, amo, amo. Eu conheci a marca porque eles me enviaram para testar. Dentro dessa embalagem vem dois pacotinhos desse que você, óbvio, consegue utilizar duas vezes. Mesmo sendo máscara de hidrogel, você não deve reutilizar, tá, gente? Esqueçam isso. Eu tô vendo cada loucura sobre shit mask na internet, assim, dá vontade de dar um tabef na cabeça da pessoa. Vou falar sobre isso no vídeo de shit mask, mas já vi isso para vocês. Não é porque é hidrogel que você pode reutilizar. Eles seguem a ideia, né, o princípio das marcas sul-coreanas de utilizar ingredientes naturais sem conservantes. eles não testam em animais. Enfim, fora a lista de ingredientes, que é fora de série. Não é barato, como eu disse, mas vale muito a pena. Utilizei também recentemente no meu Instagram uma máscara da K-Glow. Eles também me enviaram os produtos deles para testar e eu simplesmente amei. A máscara para a área dos olhos deles, né, o iPad deles está sendo o mais vendido da marca. Inclusive, já ganhou até um award e é incrível porque é literalmente uma máscara, gente. Uma máscara da tiazinha. Quem é da época da tiazinha vai saber o que eu tô falando. Enfim, é uma máscara que cobre os olhos inteiro e eu gosto muito disso porque hidrata também, né, as sobrancelhas, hidrata a área abaixo das sobrancelhas que nós estamos ali constantemente machucando com pinça, quem tira com cera, algumas meninas passam, né, navalha. E até quando eu faço, eu também faço minhas sobrancelhas com linha. Então, é uma área que também precisa de cuidado. Inclusive, quando você estiver aplicando seu creme para a área dos olhos, aplique também na sua pálpebra móvel. mostro também a Panda's Dream da Tony Moly, que eu acho que vocês já devem ter visto por aí. É super famoso. Eles têm esse iPad preto, que eu acho demais, porque você realmente fica parecendo um pandinha. No quesito pigmentação, não faz milagre, gente. Não vai ser um produto que você vai utilizar uma vez na sua vida que vai melhorar ali a sua pigmentação, não, de jeito nenhum. Ele dá uma leve, sutil, quase que imperceptível. clareada, mas não é uma coisa assim de, nossa, meu Deus do céu, olha aqui como as pálpebras estão claras, como a minha olheira sumiu. Não, de jeito nenhum. Falando sobre a exceção, eu mostro esse iPad da Muji. A Muji é uma marca japonesa de papelaria. Eu amo as canetas deles. Não tem caneta melhor no mundo pra mim do que as canetas deles. E eles também vendem alguns produtos de pele. Eu comprei esse iPad, porque ele não serve apenas pra área dos olhos, mas ele também serve pra área do bigode chinês. Ou se você tiver alguma outra área que você quer enfatizar a hidratação, você não quer hidratar no seu rosto inteiro, como por exemplo, a área onde entra as sobrancelhas, onde geralmente nós temos ruga dinâmica ou ruga estática. Então ele também é perfeito pra essa área. A parte boa, que pra muitas pessoas podem ser não tão boa, é que você precisa utilizar o seu próprio serum, ampoule, enfim. Enfim, ele não tem produto. Ele é apenas o pedaço da fibra, então você tem que aplicar com o seu próprio produto. Encerro as máscaras com a melhor eye mask que você vai utilizar na sua vida. Há muito tempo eu ouvia falar dessa máscara, mas eu não encontrava pra comprar. Eu comprei, gente. Eu até esqueci de mostrar no meu Instagram, porque eu utilizo sempre antes de dormir e aí no dia seguinte eu acordo já com a minha rotina e acabo não falando pra vocês, que é a Hot Steam. Eu comprei esse pacote que vem 14 e se eu contar pra vocês que eu tenho uma 5, olha só, vocês acreditam? A unidade é assim. Gente, isso daqui é simplesmente incrível. É a melhor coisa que vocês vão utilizar na vida de vocês. É uma máscara pra área dos olhos que ela aquece até 40 graus celsius. O primeiro lançamento dessa máscara foi em 2007 e recentemente eles renovaram e agora ela tá aquecendo ainda por 40 graus, mas por 20 minutos. A minha aquece apenas por 10 minutos e o lançamento deles agora aquece por 20 minutos. Além dessa máscara ser extremamente relaxante, o melhor benefício ou motivo que a K.O. lançou essa máscara é por causa do uso de smartphone, principalmente antes de dormir. Eles lançaram, como eu disse, em 2007 e eles perceberam o quanto os nossos olhos ficavam cansados, como eu falei no vídeo anterior. Não só pelo esforço natural que os nossos olhos já fazem, mas também pelos estímulos, como eu falei pra vocês. O uso de celular, de computador, de tablet, enfim. As luzes brancas que nós colocamos nos nossos olhos tem deixado os nossos olhos ainda mais cansados. Então esse foi o objetivo da máscara e gente, putz grila, como isso relaxa. A máscara é indicada para pessoas com vista cansada, pessoas que passam horas na frente de computador e também para pessoas que sofrem com insônia. Quem me conhece sabe que eu sofri por muito tempo com insônia. Agora minha insônia tá um pouco melhor, mas às vezes eu tenho picos e realmente eu passo mais tempo sem dormir. Então a máscara também é excelente pra isso. Eu comprei a roxinha porque a roxinha tem extrato de lavanda. Pra quem não sabe, lavanda é calmante e é muito bom pra ajudar a dormir. E como essa máscara aquece? Gente, eu não sei exatamente o mecanismo, mas essa máscara solta um vapor e é esse vapor que aquece os nossos olhos. Então além de relaxar e suavizar e ajudar os seus olhos no quesito estresse, ela ainda vai hidratar a sua área ao redor dos olhos por causa desse vapor. É isso gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esquece de deixar o seu like. Comente aqui abaixo. Se vocês já conheciam um desses produtos, se vocês conheciam esses cremes, me contem qual o seu creme pra área dos olhos favoritos. Eu gosto de trocar essa informação com vocês e também de conhecer produtos novos. E se vocês quiserem um próximo vídeo falando sobre cremes pra área dos olhos com ingredientes ativos, como por exemplo o retinol, deixe aqui nos comentários que eu volto e falo sobre esses produtos pra vocês. Beijo grande, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo.